Te desejo a todo momento, quero te falar Te desejo a todo momento, quero te falar Que você não sai dos meus pensamentos E sempre vou te amar O brilho do seu olhar Ilumina e faz sonhar Só sei que eu te amo, te amo demais Minha vida é com você Logo eu sei que eu vou viver Minha vida é com você Do teu lado eu sei que eu vou viver Eu peguei com paixão, com loucura Pra não te perder Sempre quero viver ao seu lado O brilho do seu olhar Ilumina e faz sonhar Só sei que eu te amo, te amo demais Minha vida é com você Do teu lado eu sei que eu vou viver Minha vida é com você Do teu lado eu sei que eu vou viver Minha vida é com você Do teu lado eu sei que eu vou viver Minha vida é com você Minha vida é com você Do teu lado eu sei O brilho do seu olhar O brilho do seu olhar Minha vida é com você Minha vida é com você Do teu lado eu sei que eu vou viver Minha vida é com você Meu Deus Minha vida é com você Do teu lado eu sei que eu vou viver Minha vida é com você E o brilho do seu olhar Do teu lado eu sei Legal!